Lembro-me, foi em 1995, tinha casado há pouco tempo, ou melhor, eu já tinha experiência ainda no tempo da faculdade, 90, 91, nós na Faculdade de Ciências tínhamos acesso a uma rede, que já não me recordo bem o nome, mas não sei se era da Arpnet, mas conseguimos ter acesso, e essa parte de poder comunicar com pessoas, quer dentro da própria faculdade, quer internacionalmente, já me atraía. E embora na altura as comunicações eram muito difíceis, haviam as BBS, que nós podíamos ligar, mas a conta telefónica era elevada, e por isso também nunca liguei muito, e até que um dia consegui comprar uma coisa que se dava pelo nome de Netpack. E lembro-me que, pronto, ok, agora vou ter acesso à internet, configurei e tal, as primeiras três semanas foram muito agradáveis, até que veio a conta telefónica, que passou, não me lembro, na altura, para aí de 3 mil escudos, que era a conta normal, 2 mil, 3 mil, para 25 mil escudos, que era uma pipa de massa para a altura, e quando veio aquilo, digo, ups, vou ter que mudar. E depois aquilo começou a decrescer para 21, 14, 8, e estabilizou ali nos 8. Mas foi ali uma gestão familiar, financeira curiosa, e até que depois quando saiu a internet por cabo, pronto, em que tens um flat fee, ok, fui adepto, e por isso desde muito cedo, talvez 97, 98, quando a TV Capo chegou ali à minha zona, na linha de Sintra, em Maçamá Norte, pronto, que sempre estive ligado à internet, sim. Eu acho que está a mexer, sobretudo, em três aspectos. Dois deles, eu considero que se calhar não são muito positivos, um claramente é muito positivo. A internet sempre surgiu com a perspectiva de democratização do acesso à informação e de uma comunicação mais fácil. Hoje em dia, e isso hoje está levado a um expoente máximo que a informação está toda disponível na internet, são poucas as empresas de sucesso que não têm muita informação disponível na internet, que são contactáveis via internet, e por isso toda essa parte de comunicação está muito boa. Uma das grandes diferenças que eu noto de quem tinha Netpack e comunicava por ICQ, comunicava por Mirk, e hoje é a privacidade. Eu lembro-me que na altura era pontuacente, ninguém se anunciava com o seu próprio nome. Nós arranjávamos os nossos nomes de código, nomes de guerra. Porquê? Porque havia muito esta questão de preservar a nossa privacidade, e por isso eu só quero partilhar quem eu sou, se sou casado, se não sou casado, se sou filho, qual é a minha orientação política ou desportiva, o que é que quer que seja, isso era muito reservado. As pessoas da nossa geração têm isso como uma reserva muito grande, e por isso a internet sim, queremos conhecer, até nos podemos expor, mas podemos expor sempre atrás de um pseudónimo. De um momento para o outro, passou-se para o polo oposto. E hoje em dia, as pessoas habituaram-se, e isso é normal, eu estou numa praia a almoçar com os amigos e coloco uma fotografia no Instagram, agora estou a comer um cozido à portuguesa, eu digo que estou neste restaurante a comer a cozida à portuguesa contigo, e quer dizer, é uma informação que nós podemos perguntar, mas qual é o intuito, qual é o objetivo, porque é que eu estou a querer partilhar, e passou-se de uma privacidade, que se pode dizer extrema, mas se calhar adequada àquilo que é a sociedade de uma forma geral. Se nós formos na rua e alguém nos perguntar, onde é que foi a almoçada hoje? O senhor tem a ver com isso. Na internet nós dizemos isso tudo e muito mais, e aquilo que anteriormente nos preocupávamos, nos preocupávamos no sentido de nós gostávamos de seguir ou uma telenovela, ou uma determinada história, hoje é mais apetecível porque são as telenovelas da vida real, aquilo que foi um grande boom televisivo, foi o chamado Big Brother, que de repente nós entramos na vida das pessoas e assistimos à vida das pessoas, e isso hoje está massificado, que hoje podemos seguir qualquer pessoa no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, e é quase como se estivéssemos a viver um Big Brother, e é por isso, a nível da privacidade, houve uma mudança radical, eu acho que se calhar não foi para melhor, houve, continua a haver o acesso à informação, e perdeu-se o foco. Hoje em dia noto, até porque uma das áreas que eu trabalho é a questão da produtividade, noto que as pessoas, graças à internet, têm uma grande dificuldade de foco, porque não só o telemóvel já traz o e-mail, já traz as chamadas telefónicas e traz o SMS, mas traz também o WhatsApp, traz também o Messenger do Facebook, traz o LinkedIn, traz o Instagram, traz o Twitter, quer dizer, traz aquilo tudo, e as pessoas hoje consideram que é normal estarmos sempre ligados, e eu costumo dizer que se calhar podermos estar offline é um novo luxo. Eu ainda me lembro que quando começaram a surgir os telemóveis, a rede da cobertura nacional não era boa, e havia pessoas que tinham um certo prazer de ir ali para algumas zonas do Gerês, que não havia cobertura telemóvel, e hoje que a cobertura acaba por ser muito grande, eu sinto que as pessoas, embora não tenham essa sensação, têm necessidade de estar offline, têm necessidade de poder dizer, não, eu hoje vou deixar aqui o telemóvel, vou com a mulher e com os filhos, jantar ao restaurante, e não preciso de telemóvel. Se acontecer alguma coisa, alguém tem um telemóvel. Porque esta nova geração já não se lembra, ou não se sabe, mas na nossa geração nós marcávamos jantares e combinávamos encontrar num sítio sem haver telemóveis, e por isso havia telefone em casa, fixo, quando havia, e nós combinávamos, olha, sábado à noite vamos jantar àquele restaurante, e estávamos lá todos, e isso sempre aconteceu. E se houvesse percalços, havia, e depois esperávamos, alguém chegava mais tarde, não havia problema nenhum. E isso é possível fazer, e eu sinto que hoje algumas famílias e algumas pessoas, na forma geral, têm necessidade de fazer isso, ou deveriam fazer isso, dizer assim, não, hoje vamos sair sem tecnologia. Como é que nós hoje conseguimos estar num restaurante e olhar para uma mesa e ver quatro pessoas dentro de uma família, e estão todas, às setas estão a conversar, mas de repente, ok, agora vamos parar para beber café, não, agora vamos parar para a nossa dose de online. Porque eu recordo-me que inicialmente existiam plataformas de partilha de informação, mas que não utilizavam essa informação para consumo próprio. E por isso eu lembro-me do Flickr, nós podíamos colocar as nossas fotografias no Flickr, mas o Flickr não utilizava a nossa informação para vender a publicidade e ganhar com isso. E por isso sim, há aqui uma questão perniciosa, de que houve empresas que se aperceberam que poderiam ganhar muito dinheiro à conta da falta de privacidade das pessoas, e por isso hoje são empresas das maiores no mundo que estão a ganhar à conta disso. E por isso tudo aquilo que é serviços gratuitos, somos nós o produto, é um facto. Sobretudo Facebook e Google, eles ganham dinheiro com a nossa informação. O caso extremo tem sido um bocadinho o Facebook de tudo aquilo que foi o Cambridge Analytica, e que é como é que tanto poder consegue estar na mão de uma única pessoa, e o próprio cofundador do Facebook já veio convidar que o Facebook teria que se dividir, eventualmente Facebook, Instagram, WhatsApp, não pode estar tudo junto, e a informação tem que ser diferente, porque é alguém que é capaz de influenciar a economia ou as eleições na maior democracia, mas num país muito grande do ponto de vista económico. E quando isso está nas mãos de uma única pessoa, independentemente da pessoa que seja, é sempre um poder demasiado grande. E nós sabemos que o poder corrompe, e por isso, por muito bom que ele seja, e nós já percebemos que ele pode ser muito bom, mas está a ser demasiado ingênuo, e já há coisas muito graves que aconteceram, e ele não está a fazer absolutamente nada para que não voltem a acontecer, num futuro até demasiado próximo, por isso isso acontece. Há aqui um aspecto importante da mudança de comportamento da sociedade, e eu no outro dia estava a ouvir o Willie Smith, e ele estava na, eu acho que foi no Daily Show com o Trevanoa, e o Trevanoa perguntou-lhe exatamente, mas antigamente os atores, nós não sabíamos praticamente nada, incluindo ele, e de um momento o Willie Smith começou a ter um Instastories do dia-a-dia dele, e ele explicou, e de facto faz todo o sentido, que é, sobretudo para atores, sobretudo para pessoas que nós admiramos, havia esta nuvem de mistério à volta dele, e por isso nós não sabíamos nada, havia as revistas cor-de-rosa, que de vez em quando davam qualquer bocadinho, e isso alimentava-nos, de querer conhecer esta pessoa, por isso esta pessoa era admirada por estar longe, por ser inacessível, e por nós não sabermos nada. Isso era uma realidade se calhar há 20 anos, e antes. Recentemente o que está a acontecer é que, se eu não o conheço, e se eu não estou próximo, eu não consigo ter ligação. E por isso o próprio Willie Smith percebeu, sim, as pessoas que querem saber de mim, vão ver o meu novo filme, mas agora esta nova geração, se não me conhecer o meu dia-a-dia, não vai ver os meus filmes, é diferente. E daí sim ele começou a publicar, e por isso, eu posso dizer que até há 6 anos atrás, não tinha participação nas redes sociais. Quando trabalhei durante 12 anos na Microsoft, vi surgir o Facebook, vi surgir todas as redes sociais, aliás, a primeira vez que eu vi o LinkedIn, eu fiquei espantado, como é que alguém vai querer criar um perfil no LinkedIn. E lembrei-me daqueles colegas chatos que eu jamais iria querer voltar a ver, e provavelmente eles também a mim, e por isso, quem é que vai querer ter um cadastro, não é um currículo, é um cadastro, em que eu vou estar ligado aos colegas daquele emprego, e pá, aquilo não fluiu. Mas depois, com o tempo, aquilo, no início, como se costuma dizer, no início estranha-se, depois estranha-se, e depois não se quer outra coisa. E sim, quando eu saí da Microsoft, durante o meu tempo de Microsoft, só tinha uma rede social, que era o Twitter, e sobretudo para eu seguir outras pessoas, que funcionava um bocadinho como RSS, mas a partir do Twitter. E depois comecei a perceber que, como eu agora estava numa perspectiva de prestação de serviço, e por isso eu ia tentar contactar empresas na perspectiva de lhes ajudar a melhorar a produtividade, a melhorar as capacidades de liderança, e eles iriam procurar a informação minha. E depois iriam ao Facebook, iriam ao LinkedIn, iriam procurar e dizer mas este tipo não existe. O que é que de tão obscuro existe no passado dele para que ele não queira partilhar? Porque todas as outras pessoas já partilham isso. E então foi onde eu percebi não, eu não posso esconder e por isso eu tenho que criar um perfil LinkedIn onde eu digo por onde passei, quais são as minhas habilitações académicas e por aí fora. E já agora também no Facebook, porque há pessoas que me vão ver no Facebook, já agora no Instagram e praticamente hoje tenho todas as redes sociais. Acho que ainda não tenho o TikTok nem o Snapchat. Tenho que criar um perfil no TikTok. Eu acho que tem a ver sobretudo uma questão de, por um lado, qualidade qualidade e por outro lado o meu poder pessoal. Quando eu ligo a televisão eu não consigo influenciar qual é a programação que vai dar. Eu posso mudar de canal e hoje temos, sei lá, cento e tal, duzentos canais e por isso eu posso mudar de canal, mas aquele canal está a dar aquela informação e eu vou ver aquela informação. Quando eu vou ao YouTube, não. Quando eu vou ao YouTube, eu escolho o que quero ver. E por isso eu posso ver aquele YouTuber, posso ver aquilo, mas eu escolho. E se chegar ali a meio e quiser começar a ver outro, eu vou ver outro. É diferente do mídia tradicional e por isso há aqui algo diferente em que eu posso dizer assim, não, agora está-me a apetecer a ver este trailer, agora está-me a apetecer a ver esta entrevista, agora está-me a apetecer a ver isto e vejo como se estivesse a ver uma televisão on demand. Pronto. Essa é uma diferença grande, óbvia, e que tem a vantagem os meios da internet. Agora, há outra diferença que tem a ver com com a qualidade do produto. A qualidade do produto televisivo hoje deixa-me muito a desejar, na minha opinião. Eu ainda sou do tempo que o noticiário era apenas 30 minutos e tinha como principal objetivo informar. E em que, se por acaso fossem dar imagens do conflito da Palestina ou de outros conflitos, o jornalista avisava antecipadamente que as cenas que se vão seguir podem ser suscetíveis de ferir pessoas mais sensíveis. Hoje em dia, nós já vimos pivô de televisão a cobrir incêndios com cadáveres cobertos com lençóis. E por isso, obviamente, que para uma quantidade significativa da população isto é repugnante. E como tal, se continuarmos cúmplices destes meios e que se continuarmos a vermos, estamos a concordar com o método em si. E por isso, isso está a fazer com que muitas pessoas se afastem. Os noticiários, e aqui não tanto entretenimento, mas mais para os noticiários para poder comparar também com jornais e com rádio. Os noticiários, na minha opinião, há muito tempo que deixaram de informar. Há muito tempo. Passaram a ser importante eu conseguir fazer uma... Eu não queria utilizar... Uma exploração emocional do telespectador para que lhe mostrar que o mundo que ele está a viver está em perigo para que no dia a seguir ele queira voltar a ver se o mundo ainda não acabou. Por isso é que eu ainda... Eu há cerca de 20 anos deixei de ver noticiários na televisão. Mesmo quando vou à casa dos meus pais, se eles estão a ver noticiários eu posso mudar, porque não vou ter que ir almoçar fora. E se há um restaurante em que está a dar noticiários, eu mudo o restaurante ou tento ficar de costas para a televisão porque... Porquê? Porque sistematicamente só dão más notícias. Só dão más notícias. E há muitas coisas boas a acontecer no nosso país e por isso muito fora. Mas como um amigo meu que está neste momento a trabalhar numa televisão me dizia não, uma boa notícia não é uma notícia. Por isso as boas notícias não se dão. Que é uma pervice na minha opinião. E por isso a qualidade do conteúdo que deixou a pique. Na internet eventualmente não é que não haja qualidade de dúbia mas conseguem ver algumas pessoas que como não têm interesses económicos por trás podem dizer aquilo que pensam aquilo que acreditam. as notícias quer os jornais quer depois os noticiários e um bocadinho as rádios se bem que eu penso que aí as rádios são um bocadinho diferentes porque não estão a estar sempre noticiários dão também alguma música não são imparciais não estão lá para nos informar e por isso todos os jornais nós percebemos quais são os interesses que estão por trás. E foi muito giro ver há uma página que eu acompanho de próximo que era os truques da imprensa nacional e eu acho que todas as pessoas deveriam acompanhar essa página porque porque é uma espécie de agora saiu uma coisa que é o não é interrogatório é aquele projeto que vem no SAP de dizer se é verdade ou mentira como é que é o polígrafo saiu uma espécie de polígrafo mas os truques funcionavam como polígrafo e eu lembro-me de ter visto uma coisa muito gira quando foi aquela questão do ativista angolano Luati Luati Beirão se não estou em erro e dizer ok como é que como é que a notícia do Luati aparece nos meios de comunicação portugueses e depois foi via a comparação daqueles que têm capital angolano e daqueles que não têm capital angolano e por isso depois nós vimos e perguntamos mas os jornais em Portugal estão para informar ou estão subjugados a determinados interesses económicos ou políticos ou o que seja e eu não me importo que eles tenham os seus interesses mas que não digam que isto é informação ou então que ponham o pub lá em cima o BES nunca foi notícia a tempo porque o BES era um dos maiores investidores em publicidade sim e é sabido que alguém do BES telefonava para as redações dos jornais a dizer olha nós lemos esta notícia podemos continuar a fazer a gastar x milhares de euros em publicidade no vosso jornal ou temos de cancelar e como não existe uma imprensa independente em Portugal ninguém compra porque quando chegamos aos Estados Unidos temos por exemplo e quando vamos lá fora temos por exemplo o Washington Post temos o New York Times temos o The Guardian temos o Der Spiegel que sim também têm interesses mas continuam a ter uma componente de informação muito grande em Portugal nós vivemos na semana passada nós tivemos um facto que eu achei surpreendente que é nós temos convidámos para ser palestrante a Web Summit o Edward Snowden e temos o Rui Pinto preso e ninguém quer falar sobre ele poderíamos ter convidado o Rui Pinto já que é português a dizer assim olha anda cá dizer o que sabes e o que descobriste porque não é muito diferente do que a dimensão norte-americana o Edward Snowden descobriu os whistleblowers do vizinho são melhores que os meus mas é curioso que em todos os países já em França há a mesma coisa eles têm lá o whistleblower deles que em França é repudiado e toda a gente sabe que o que se está a fazer neste momento há determinadas coisas que não deviam ter acontecido e aconteceram que a justiça não quer investigar que os interesses económicos não queram que saiam cá para fora e como está lá ali uma pessoa que tem que estar presa o Edward Snowden teve sorte conseguiu fugir a tempo e disse o que é que se passava este não conseguiu divulgar a informação a tempo e cometeu alguns erros pelo caminho mas acaba por ser engraçado ter no Web Summit o Edward Snowden a falar e quando temos o RIPIN preso mas pronto é apenas uma parte como é óbvio há uma quando nós quando a maior parte das pessoas ainda continua a consumir informação a partir do Facebook e sabemos que muitas informações que lá estão não são verídicas são chamadas fake news quando há pessoas que continuam a propagar informação que sabemos que é de cariz dúbio no mínimo dúbio não há interesse pela verdade há interesse por aquilo que me interessa e por isso se eu tenho interesses em ganhar umas eleições não interessam os meios para ganhar eleições e por isso a verdade está um bocadinho posta em causa a justiça está um bocadinho posta em causa e por isso hoje as pessoas estão mais entretidas e mais preocupadas com o seu bem-estar e com que esteja tudo bem e consumir entretenimento do que consumir jornalismo a sério e como tal os grandes jornalistas estão a ser despedidos das redações dos meios de comunicação estão a ser contratados estagiários que não têm por um lado ainda muita experiência e por outro lado não têm poder dizer não esta notícia é para si porque eu investiguei é assim basta ver o que aconteceu com aquele programa da RTP em vésperas das eleições foi suspenso e por isso ainda há bons jornalistas a querer fazer bom jornalismo o que acontece é que muitas das vezes eles vão ter que convencer o diretor da redação que aquilo pode sair e o diretor da redação que tem que conseguir ter poder junto do conselho de administração é que aquela notícia possa sair e ainda há pouco tempo o autor dos truques vinha a dizer no Twitter que determinado caso de investigação sobre Angola foi investigado em Portugal por jornalistas portugueses e que foi impedido de sair para as bancas e isto é o nosso país e por isso é normal que os meios de comunicação tradicionais estejam que as pessoas olhem para aquilo e digam e ainda para mais quando nós sabemos que o jornal mais lido em Portugal é o Correio da Manhã e o canal de notícias mais visto é a CMTV entre ver isso e ver um podcast como é óbvio a escolha não é difícil é porque o jornalismo está focado nos resultados das vendas eu compreendo que os negócios tenham que ser sustentáveis os negócios têm que ser lucrativos têm que dar lucro mas é preciso informar as pessoas e dizer atenção isto é uma peça de qualidade e aquilo não tem qualidade e como tal vocês ainda estão dispostos a pagar por qualidade ou não? lá fora as pessoas ainda estão dispostas a pagar por qualidade obviamente o Washington Post existe porque o Jeff Bezos financiou e está a colocar dinheiro e eventualmente nos outros países tem que haver alguém que diga não eu quero que a democracia exista e é muito difícil existir democracia em que não haja uma imprensa completamente livre e independente se nós não somos se nós não podemos investigar se há familiares como é que são as relações familiares do governo e não pode ir para o ar quando a peça está pronta numa semana antes das eleições não há lápis azul mas parece se calhar mudou foi o tom do lápis e como é óbvio é preciso que as pessoas tenham consciência de que para existir uma democracia é preciso haver imprensa livre e é preciso lutarmos porque continua a existir essa imprensa livre e que as notícias venham e mesmo o grupo de comunicação se calhar com o maior prestígio que já lá tem se não me engano há três anos ou há dois anos os Panama Papers se calhar já teve tempo de vir cá fora a dizer alguma coisa como é que eles estão não sei acho que ainda estão a precisar a informação o ensino como em muitas outras áreas precisaria de uma rápida reflexão e mudança eu no meu caso tive muito azar que se veio a converter em muita sorte eu sempre fui um adepto da escola pública eu moro numa rua que tem a escola primária ao fundo da rua por isso eu vejo para ir a 50 metros é só atravessar uma estrada e como é óbvio puse a minha filha mais velha na escola pública e foi terrível porque tive o azar de apanhar professores muito desmotivados na época da Troika em que lhes cortaram 10% do salário subsídio de férios subsídio de Natal e como é óbvio se eu também fosse assim ficaria desmotivado agora há determinadas profissões que eu sinto que as pessoas não podem estar lá por um mero emprego ser professor é uma delas ser médico é uma delas entre muitas outras nós até podemos dizer que todas as profissões devem ser para uma vocação sim, acredito nisso e defendo isso a nossa motivação e o nosso desempenho é muito maior nas circunstâncias mas quando se está a ensinar aquilo não é apenas um emprego aquilo é uma vocação aquilo é uma missão eu estou a ajudar um ser humano a crescer e isso é fundamental não se perder e porque um professor todos nós nos lembramos daqueles professores que nos inspiraram e achámos que foi fundamental para o nosso crescimento e a professora da minha filha mais velha estava num auge de desmotivação eu acho que ela já deve ter sido uma professora muito boa mas agora eu acho que nunca conheci ninguém tão mau e tão pouco interessado na aprendizagem das crianças e a minha filha teve a sorte de ter dislexia e por isso houve ali no final do primeiro período do quarto ano a seis meses dos exames do quarto ano eu mudei a de escola e tive que a pô-la num privado e foi o tempo dela conseguir ser diagnosticada que tinha dislexia daí as dificuldades de ler daí as dificuldades a memorizar a ptapuada daí uma série aí conseguimos perceber que ela não tinha nenhum problema de aprendizagem apenas tinha que aprender de forma diferente ela é uma pessoa hiper criativa mas não me peçam para estar sentada a ler a ver e tal tal e qual como todos os outros disléxicos são muito criativos mas não são as pessoas as crianças que estão desajustadas ao método de ensino é os professores é que estão desajustados a conseguir ensinar estas pessoas e sim e depois conseguiu ultrapassar para além disso depois colocá-me numa escola no colégio académico no quinto ano em que eles trabalham muito por projetos ela no sexto ano eles aboliram os livros e passaram a ter iPads e o trabalho deles é muito por projetos e por isso eles têm alturas de projetos em que colocam no corredor da escola os vários projetos que os alunos propõem e alunos de diferentes anos inscrevem-se para aquele projeto e por isso um aluno do sétimo ano pode estar a trabalhar com um aluno do quinto e com um aluno do nono e estão a trabalhar no mesmo projeto e depois vão apresentar e por isso estão a fazer uma aprendizagem por projetos não é tão radical quanto a escola da ponte que é provavelmente a mais conhecida e mais conhecida em Portugal mas mesmo assim já se começam a fazer algumas coisas por exemplo uma das coisas que eu recomendo a minha filha que agora foi para o décimo ano fazer foi não ir para o ensino tradicional mas ir para um curso profissional por isso ela foi entrou na Gustavo Eiffel para um curso de comunicação, marketing e relações públicas ela gosta imenso de redes sociais ela gosta imenso de marketing digital de internet então vais fazer um curso de marketing mas não vais só de marketing na faculdade vais começar já e por isso ela está a aprender a trabalhar com o Illustrator com o Photoshop com o Premiere está a redes sociais a fazer um plano de marketing e por isso está já a começar a aprender sim, quando acabar o décimo segundo e mesmo o décimo primeiro creio vai fazer estágio em empresas vai se ligar já ao mercado de trabalho e depois vai à mesma continuar a ir para a faculdade a aprender só que tem uma experiência prática muito grande enquanto que quem segue a via de ensino estamos a aprender para passar nos exames para alimentar rankings e depois chegamos ao mercado de trabalho não sabemos fazer nada e por isso a principal responsabilidade eu acho que nem é tanto do Ministro da Educação ou dos professores mas sim dos pais nós é que somos os educadores e há ofertas neste momento disponíveis para tal e por isso temos de começar a encaminhar ou ajudar os nossos filhos a descobrir o que é mais importante para eles e não ficar simplesmente à espera que o Estado e que o Governo predisponha esta é a minha visão sim, compreendo que há determinados setores da sociedade não tem hipótese de colocar um filho no privado minha filha tem alguns colegas no privado tinha colegas no privado que tinham algumas dificuldades e por isso não vamos passar férias ao Algarve porque não temos dinheiro não, não vamos fazer isto ou aquilo não, não te vou dar um telemóvel ou um iPhone mas vou fazer o esforço para tu teres uma melhor educação se calhar há aqui também um equilíbrio que é necessário fazer entre o que é que é mais importante para os meus filhos é eu dar-lhe aquele par de ténis da marca que é importante é eu pagar-lhe o concerto de verão ou eu dar-lhe uma educação que a partir daí ele vai saber comprar isto tudo mas vai saber o quanto lhes custou para e a mim sempre me disseram que é muito mais fácil educar com pouco dinheiro e por isso então se calhar vamos limitar a mim eu acho sempre extraordinário quando vejo um adolescente até ao 12º ano com um iPhone ou com um Samsung de última categoria de última marca acho sempre quer dizer como é que uma criança um adolescente que não tem rendimento pode ter um telemóvel que custa acima do salário mínimo que há pessoas que vivem com o salário mínimo a mim custa-me compreender não que eu não tenha capacidade de comprar isso à minha filha mas se ela se habitua a poder andar com um telemóvel de 800 euros quando há pessoas que precisam de 800 euros por mês para viver e para alimentar duas ou três bocas ou mais eu não as estou a educar da melhor forma e por isso depois começamos a ter millennials que quando vão às entrevistas de emprego a seguir não são eles a fazer o follow up mas são os pais a ligar e por isso a educação sim poderíamos começar e creio que estes últimos há uma última tendência para que os para já que não haja um foco nos exames a Finlândia está a eliminar as notas nós não queremos aqui fazer competição sim pode haver avaliação mas a avaliação não precisa de ser por exames nós sabemos que os grandes colégios do país estão focados em notas muito elevadas sabemos que os grandes colégios entrevistam os seus alunos para saber se aquele aluno como se fosse uma espécie de campeonato de futebol será que este jogador vai-me conseguir permitir chegar ao top 10 e por isso se chegar ali uma criança com deficiências com maior dificuldade de aprendizagem vou contratá-la ou não não vai-me pôr a minha nota em risco sim isso é fundamental que nós comecemos a sensibilizar os jovens para para estas questões eu acho que eu acho que há uma uma faixa destes jovens muito preocupados e temos o caso agora das alterações climáticas e da da crise das alterações climáticas podemos dizer assim e a Greta Thunberg que jovem tem estado a puxar pelos jovens eu acho que os jovens muitos deles vão atrás de vamos fazer uma greve somos ativistas vamos fazer e acho que eles ainda não perceberam bem mas eu acho que com o tempo eles vão perceber e por isso sim eu conheço muitos jovens muito preocupados e que estão a mudar hábitos de alimentar hábitos de consumo deixar de utilizar plástico passar a ter uma alimentação mais vegetariana a ter hábitos mais saudáveis do que eu na idade deles tinha e informados sobre determinados assuntos que se calhar o da idade deles também não estava tão preocupado com isso agora há muitos deles que estão mais preocupados quem é o youtuber mais famoso quem é que quais é que são as selfies quais é que são isto e aquilo e não se importarem em votar isso é isso é terrível compreendo que quem está à frente o sistema no seu todo assim num termo muito vago muitas das vezes lá está mais uma vez mais do que preocupado com a verdade eu estou preocupado em que eles votem mas é se forem em mim por isso eu vou votar mas vá fiquem lá quietinhos e vão para a praia e por isso teria de haver uma vontade popular uma vontade cífica ou eventualmente até uma iniciativa de alguém que fosse mais imparcial por exemplo da presidência da república que é imparcial em que houvesse essa simbolização da importância de estarmos informados e de votar e isso era fundamental acontecer nem que tenha que passar pela comissão nacional de eleições contratar os youtubers a dizer o quão importante é votar e porquê que é importante votar e se calhar até poderia fazer sentido não contratar youtubers portugueses mas que eventualmente falar com o Felipe Neto no Brasil que a maior parte da juventude portuguesa está a segui-lo e por isso vamos ter que o contratar para eles começarem a dizer olha atenção aí vocês portugueses e tal do outro lado do Atlântico não se esqueçam vai haver eleições como é que isso funciona e sim porque hoje nós estamos muito vocacionados para consumir informação houve ali uma dada altura na educação da minha filha que eu lhe disse olha é assim tu queres continuar a ver youtubers podes continuar a ver mas tem que ser de uma proporção de 1 para 5 por isso cada 5 horas consumas de youtube tens que produzir uma tua porquê? porque se tu não produzes conteúdo tu és só uma consumidora só estás a não pode ser ler jornais é importante mas também é importante nós formarmos uma opinião a partir de factos eu por exemplo não gosto muito embora reconheça a qualidade e se quase papel único que tem o Expresso em Portugal o jornal Expresso eu não gosto muito de ler porque tem muita opinião eu também tenho a minha sem qualquer arrogância porque é que a opinião de outra pessoa que é convidada todas as semanas a dar opinião há de ser mais importante do que a minha opinião é uma opinião eu gosto de ler os factos para que eu consiga formar a minha opinião eu posso ouvir a opinião de outras pessoas e dizer ok então diz-me lá qual é a tua opinião diz-me lá qual é a tua opinião ok agora deixa-me formar a minha opinião e hoje em dia se calhar as pessoas não estão muito preocupadas em formar verdadeiramente a sua opinião mas sim ter bitites já dará uns bitites e a mim surpreende-me a boa imagem que o Google tem surpreende-me eles fizeram um trabalho muito bom desse we do no evil nós não fazemos mal e queremos ser sempre bonzinhos e temos aqui um motor de pesquisa e as pessoas não se apercebem de o quanto nós estamos a ser vendidos para que o Google tenha lucro esta semana veio nas notícias que há uma empresa que guarda a informação médica dos norte-americanos que decidiu colocar a sua informação na cloud da Google e em umas entrelinhas muito pequenininhas a Google cerca de já não estão a ir são 100 ou 150 colaboradores da Google têm acesso a esta informação ainda não começaram a tirar partido dela mas significa que poderão começar a vender anúncios a aquelas pessoas cujo análise de diabetes passou acima dos 200 e isto é aquilo que o mais privado existe mas pronto aí estamos fora da União Europeia que ainda temos aqui uma espécie de de manto protetor da privacidade mas que também como diz o Eduardo Senoda está mais preocupada com a informação do que com as pessoas e não estamos verdadeiramente preocupados com as pessoas e depois é preciso perceber que há aqui dois modelos de negócio o Facebook e a Google têm serviços gratuitos também têm serviços pagos mas a maioria é gratuita é gratuita porque somos nós o produto e depois temos duas outras empresas que é o caso da Apple e da Microsoft que os produtos são gratuitos mas eles não ganham dinheiro em alguns serviços gratuitos eles ganham dinheiro a vender hardware e software por isso quando eu compro um Mac ou quando eu compro um iPhone eu estou a pagar a Apple para ter um Mac ou um Apple e eles vão proteger a minha privacidade porque eles já ganharam dinheiro por me vender o hardware e o software a mesma coisa com a Microsoft eles vão proteger a minha privacidade estas duas empresas já por várias vezes colocaram processos em tribunal para se defender para não terem que partilhar determinada informação dos clientes com a Justiça Norte-Americana porque a Justiça Norte-Americana pede informação e eles dizem não nós não temos que dar porque temos que proteger o sigilo dos nossos clientes porquê? porque eu ganho dinheiro a vender produtos físicos Facebook com a Cambridge Analytica dava ali uma porta de entrada a dizer olha vocês pagam X e podem consumir o que vocês quiserem Google diz que não faz mas também se calhar utiliza de outra forma de uma forma indireta por metadados e por aí fora e por isso estes dois Google e Facebook ganham dinheiro à nossa conta somos nós o produto e por isso que seja bem claro onde é que está o posicionamento sim o que é mais curioso é que um dia destes nós lá na nossa empresa todos nós utilizamos Android e um dia destes abrimos o Google e eu fui ver a minha linha de tempo e ela está desativa por isso oficialmente o Google não me segue e não guarda registro as duas pessoas que trabalham comigo que têm um 24 e o outro 25 fomos ver a linha de tempo e ele olha que giro ele sabe que eu ontem saí de casa a esta hora fiz isto de trajeto depois andei a este tapé depois andei de carro epá que giro nem tenho que guardar informação e eles gostam disso isto para mim era mas eu tenho um espião no meu telemóvel e ando com ele mas não eles acham que isto é muito bom e por isso se é muito bom eles não estão a ver o perigo e é importante as pessoas perceberem qual é o perigo o perigo de estarmos sempre a ser monitorizados é que todos os dias todas as pessoas mesmo as mais boazinhas violamos 3, 4, 5 regras todas as pessoas todos os dias e o que acontece é que se me quiserem silenciar se me quiserem comprar se me quiserem aproveitar-se de mim se tiverem toda a informação obviamente vão conseguir ver naquele sítio onde eu se calhar era à 50 e eu ia à 80 se calhar ou eu não parei num sinal vermelho e não estou a ver só com trânsito com todas as outras coisas vão conseguir encontrar certamente agora se houver uma lei se a lei for cumprida em que para apenas algumas pessoas da judiciária e do sistema de investigação da justiça tenham acesso à informação tem que passar por um juiz para poderem coligir informação então aí sim há um garante de de que não sou abusado e eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso as pessoas quando eu ouço até mas quem não deve não teme não não é isso e ok eu posso dar os meus dados todos então eu não tenho mal nenhum pronto até um dia que tu sejas demasiado importante e eu saiba toda a tua história e até porque já há várias formas de influenciar a pesquisa no Google e sim isso não é eles têm um poder muito grande provavelmente demasiado grande agora competa às pessoas informarem-se e estarem bem informadas porque a boa informação também está disponível na internet a internet não é só os gafas há outra internet muito maior que essa informação está disponível e por isso as pessoas têm acesso à informação procurem por elas e façam elas sigam o método científico será que isto é verdade? quem é que escreveu isto? qual é o interesse que está por trás disto? então agora vamos e vamos também se há uma pessoa que diz isto vamos procurar quais são as razões daqueles que dizem o contrário só para perceber até que ponto é que o quanto de razão existe do outro lado e a maior parte de nós não quer saber isso eu quero ouvir aqueles que vão dizer que eu tenho razão e eu quero ler as notícias daqueles que dizem que eu tenho razão nós quando as pessoas gostam de futebol só compramos o jornal que diz que gosta do nosso clube e não queremos ler mais nada e por isso isso é muito muito ser humano não é fácil eu conseguir encontrar informação de qualidade dá trabalho não é só ligar a internet ir ao Facebook e já lá está não provavelmente se eu quiser informação de qualidade não vou ao Facebook mas se calhar se eu quiser informação de qualidade posso ir ao Twitter porque é muito mais democrático e todas as pessoas podem falar sim há muito ruído há muitos trolls há muitos cartilheiros que são pagos para influenciar e basta ver por exemplo nos Estados Unidos os quantos botes existem a falar bem do Trump por exemplo e mesmo nas nossas eleições quantas contas de Twitter existiram que só foram criadas para dizer costa bem ou costa mal não façam confusão isto cá no nosso país aliás acho que havia um candidato a deputado ou deputado que assumiu sim sim eu criei umas contas para pronto isso existe também cá mas há a possibilidade de nós sermos bem informados e depois podemos fazer o teste sim continuam a haver as teorias de conspiração também as há mas é possível sermos bem informados e tem uma grande vantagem hoje a informação está democratizada quando vamos à internet esta nossa conversa vai para o YouTube está no mesmo sítio do que está uma CNN estamos ao mesmo ponto e por isso quando eu faço uma escolha de ver uma CNN eu posso fazer uma escolha de ver uma coisa diferente e às tantas começam a existir determinadas pessoas a agregar alguma informação que eu posso querer seguir por exemplo a página dos truques da imprensa nacional tinham muitos seguidores e era um trabalho muito bem feito que a imprensa tradicional tentou desmascarar e conseguiram lá desmascarar e eles continuaram o trabalho deles eu acho que eles não vão conseguir honestamente eu acho que eles não vão conseguir e acho que por muita falta de credibilidade que a banca tenha atravessado no final da década passada 2007, 2008 com o Cris Lehman Brothers e por aí fora o caso do BES do BPN do SLN e por aí fora eu acho que mesmo assim quando estamos a falar de uma criptomoeda estamos a falar de Berlim estamos a falar de dinheiro de monopólio que não façamos confusão quando estamos a falar de bitcoins estamos a falar de dinheiro de monopólio em que muita gente concordou que aquilo valia alguma coisa e pronto e estão a valer os bitcoins agora não sei a última cotação mas chegou aos 10 mil dólares cada bitcoin houve muitas pessoas a ganhar muito dinheiro e não esquecer que também muitos deles surgiram exatamente para poder fazer lavagem de dinheiro para poder comprar coisas sem haver esse tráfego eu acho que a tecnologia blockchain pode ser utilizada para coisas muito positivas por exemplo há uma fabricante de moda que está a utilizar essa tecnologia blockchain para poder garantir que quando alguém vai utilizar uma peça vai comprar uma peça de roupa consiga saber de que ovelhas foi feita aquela lã de que quintas ou agricultores aquilo foi que pessoas trabalharam a lã quais foram os fabricantes de tudo até ter o produto final e isso é uma das coisas que o blockchain a tecnologia nos permite ter e por isso hoje em dia quando nós vamos fazer consumo essa informação não nos é dada por isso quando eu vou comprar um quilo de maçãs que diz origem Portugal um quilo de maçãs origem Costa Rica um custa um euro outro custa um euro por isso é aquelas da Costa Rica e se eu não tiver nenhuma questão nacional vou comprar da Costa Rica eu acho que mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer é que o blockchain pode nos dizer olha atenção mas enquanto as de Portugal vieram ali de Torres Vedras e tiveram que fazer 50 quilómetros até chegar e o caminhão que as trouxe poluiu x% ou x quilos de CO2 para a atmosfera estas vieram da Costa Rica por isso o navio que as trouxe poluiu não só a atmosfera como deixou não sei quanto petróleo no mar e por isso a pegada ecológica daquelas maçãs está muito mais cara do que as outras isto é uma utilização muito positiva do blockchain então sim podemos utilizar as criptomoedas ou pelo menos a tecnologia que está por trás para um fim positivo agora para poder dizer que eu tenho bitcoins ou tenho etéreos ou tenho libras e nós sabemos o quanto é que hoje a nossa economia está deturpada por causa de termos saído do sistema fiduciário diariamente são injetados na economia norte-americana 75 mil milhões de dólares diariamente por isso em 3 dias eles pagavam a nossa dívida pública em vez de injetarem na economia pagavam a nossa está feita e por isso como é que é possível nós não somos assim um país tão pequeno quanto isso em 3 dias paga-se uma dívida pública de um país como Portugal e por isso sim há um há um uma uma desintonização uma separação tão grande entre a economia real e a economia financeira que aquilo que se passa no mercado financeiro nas bolsas nos derivados nos produtos complexos nos CDS nos SWOT e por aí fora que muitas das vezes vamos ver a bolsa como indicador do que é que se passa na economia real e aquilo não existe aquilo estão a brincar com o dinheiro do monopólio a dizer que é muito importante e por isso quando nós sabemos que existem 17 se não me engano trilhões de dólares nas offshore nós estamos a brincar com o dinheiro do monopólio basicamente e quando em Portugal é dos países que mais dinheiro permitiu para ir para offshores e que mais dinheiro recebe dos offshores pronto estamos a brincar em que depois vamos ter que aumentar a carga fiscal porque pronto os coitados dos pobres que não conseguem fugir têm que pagar impostos quando bastava pagar-se um bocadinho daquilo daquele muito dinheiro que já poucas pessoas têm tanto dinheiro acho que agora o número está em 26 existem 26 pessoas à face da terra que têm tanto dinheiro quanto metade da população mundial 26 e há quem considere isso progresso e por isso sim eu acredito num futuro muito positivo eu acredito num futuro em que é possível o ser humano não precisar trabalhar porque hoje em dia a tecnologia vai avançar de tal forma em que é possível ter robôs ter máquinas a produzir aquilo que os seres humanos precisam e por isso nós seres humanos em muito em breve se não mesmo já hoje temos capacidade de dizer assim à face da terra ninguém vai passar fome porque as máquinas vão cultivar alimentos para toda a população mundial nós não temos problemas de falta de produção de alimentos nós nunca produzimos tantos alimentos nem nunca tivemos tantas pessoas a passar fome se a África fosse gerida como uma quinta só a África produz alimento para 8 mil milhões de pessoas em todo o mundo por isso há terra suficiente para produzir mas uma produção sustentável não uma produção com monoculturas uma produção sustentável e aí sim não é dizer assim olha percebemos de árvores e Portugal é o eucaliptal não não é isso é vamos produzir e por isso acredito que no futuro nós possamos dizer às pessoas tu vais precisar trabalhar porque precisas trabalhar para te sentires realizado mas podes trabalhar no que tu quiseres e se quiseres estar alguns anos sem trabalhar não é por causa disso que vais deixar ter o mínimo aquilo que António Guterres em 2000 colocou como rendimento ele foi um homem à frente do seu tempo porque na prática nós já sabemos que há o suficiente para todos há o suficiente para todos há o que chega para todos e por isso há comida suficiente para todos ninguém precisa de passar fome ninguém precisa de ir se abastecer há produção suficiente para todos e tal e qual isso vai chegar aos textos e por isso roupa vão produzir os essenciais e acredito que no futuro o mínimo está garantido agora o que é que é necessário para que isto aconteça é preciso mudar a mentalidade é preciso começar a dizer que uma pessoa não precisa de acumular 160 mil milhões de dólares de fortuna para quê? para que é que o Jeff Bezos precisa ter 166 mil milhões de dólares quando os seus empregados não ganham o suficiente para comer quando os seus empregados precisam de estar como a coisa que existe nos Estados Unidos são os food stamps que são vales de comida porque eu não ganho o suficiente para comer quando o meu patrão é o homem mais rico do mundo e a minha empresa é uma das maiores do mundo e eu estou a trabalhar a levar este gadget que alguém comprou mas quer recebê-lo no próprio dia o que acontece por exemplo isso foi a gênese do movimento do capitalismo consciente nos Estados Unidos e o que acontece é que o próprio John McKee da Old Food Market disse não aqui na empresa o máximo de salários é 19 vezes a média dos salários e a diferença são 19 vezes e se eu quiser ganhar mais eu posso ganhar o que eu quiser tenho é que subir a média dos salários em Portugal quando ele disse que 19 era o máximo em Portugal creio que na DP é 150 na Jornal e Martins também é 100 e muitos e por isso eu gostava de ter muito dinheiro não nego isso mas eu iria-me perguntar o quanto é que é muito será que eu ter um milhão de euros é suficiente será que eu quando tivesse 10 milhões era suficiente será que eu tivesse 100 milhões era suficiente o quanto é que é suficiente uma coisa é ter o Bill Gates e dizer assim eu tenho 60 mil milhões e com este dinheiro eu posso eliminar a malária do mundo eu posso eliminar o ébolo do mundo eu posso eliminar ok, tudo bem mas quando chegamos a esse ponto já não estamos numa perspectiva de angriar mais estamos numa perspectiva de pôr isso ao serviço de todos pôr isso ao serviço da humanidade para que a humanidade evolua como no bem-estar e esta é uma mudança que é necessária fazer de mentalidades é sim numa fase inicial eu trabalho para mim para o meu ego eu sou motivado para aquilo que eu quero porque preciso de sobreviver mas quando já sobrevivi quando já tenho o suficiente as necessidades de segurança de amor e de reconhecimento já estão satisfeitas agora eu passo a ajudar os outros a satisfazer essas necessidades não é eu tenho um milhão de euros na conta bancária e agora quero dois milhões eu continuo a dizer às pessoas se vocês são da área de informática preocupem-se com a inteligência artificial a inteligência artificial não é mais do que termos computadores mais inteligentes eu ainda sou do tempo do espectro em que cada jogo demorava cinco minutos a seguir ao lodo aspas aspas por isso vamos com calma e por isso as pessoas não precisam de se preocupar com a inteligência artificial as pessoas precisam de se preocupar de que os computadores cada vez vão ser mais rápidos é um facto se nós andarmos uns milénios para trás as pirâmides do Egito foram feitas tudo com trabalho manual havia algumas alguns rodízios que levavam as pedras mas era trabalho manual e perderam-se empregos quando chegaram as máquinas mas são empregos que ninguém quer aquilo que as pessoas hoje precisam de se preocupar não só com os seus empregos mas com os empregos dos seus filhos é as profissões que eles querem ir fazer são profissões que eu posso informatizar ou são profissões que eu preciso ter um ser humano eu acho que hoje ninguém cresce a dizer o meu sonho é trabalhar numa fábrica a construir automóveis porque porque isso não vai existir vão-se informatizar mas vão continuar a haver outros empregos que requeram exatamente seres humanos para terem que interagir e por isso e aqui puxando a brasa à minha sardinha as pessoas não têm que se preocupar com a inteligência artificial as pessoas têm que se preocupar em desenvolver a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual as pessoas devem se preocupar em ser verdadeiramente humanos porque os computadores vão ser sempre mais inteligentes só que quando nós chegamos a uma fábrica e um armazém vemos lá um porta paletes que anda ali de um lado para o outro a levantar as paletes ninguém diz epá mas isso há 20 anos atrás era feito por 3 pessoas e agora esses empregos foram acabados mas ninguém se queixa disso não estas pessoas hoje podem fazer podemos lhes dar formação não precisamos de despedi-las mas vamos lhe dar outro tipo de trabalho e eu acho que é essa a preocupação por isso a minha preocupação liga-se com a conversa anterior que é temos que ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade de sair de uma mentalidade de escassez não existe o suficiente para mim para uma mentalidade de abundância existe o suficiente para todos e vamos conseguir ter o suficiente para todos vamos pegar na tecnologia e pô-lo ao serviço da humanidade que é isso que nós sempre quisemos vir andar a fazer mas não é de 4 ou 5 espécies humanos é da humanidade no seu todo não é de 2 ou 3 pessoas que influenciam a comunicação social e que tem o poder de influenciar por exemplo outro dia lia que os meios de comunicação social na Inglaterra praticamente todos estavam controlados pelo Rupert Mordock não, não podem obviamente tem que haver pluralismo esta ideia neoliberal de que podemos ter monopólios não é preciso que haja essa liberdade de eu poder produzir e ter poder vender a quem eu quiser o foco deve ser sempre a satisfação e a elevação do bem-estar da maioria dos seres humanos e nunca de uma pequena minoria nunca de uma pequena minoria e por isso eu não vou ao ponto de ser radical como tenho ouvido algumas pessoas que ser bilionário deveria ser ilegal deveria ser crime não vou porque há pessoas que têm mérito em chegar lá eu acho que eu reconheço mérito ao Bill Gates em ter chegado lá e não foi apenas por ter trabalhado na Microsoft mas o Bill Gates é um bom exemplo a seguir o Bill Gates já começou a doar grande parte da sua fundação da sua riqueza para a fundação e a fundação está a ajudar muitos projetos para elevar o nível de bem-estar da humanidade nomeadamente na eliminação de doenças nomeadamente de chegar a água potável a muito sítio nomeadamente de conseguir ter unidades móveis de tratamento de esgotos que seja fácil e que daí consiga sair água potável por isso ele das pessoas mais ricas do planeta a preocupação dele é como é que os seres humanos melhoram a sua qualidade de vida e se esta for a preocupação das pessoas que têm muito dinheiro provavelmente ninguém se vai importar que eles tenham muito dinheiro agora eu acho que o grande desafio da transformação digital não é um problema de haver mais tecnologia nós já passámos por esses ciclos passámos do vapor para a eletricidade passámos da eletricidade a luz elétrica assim mesma coisa passámos para o jornal para a rádio para a televisão para a internet e tudo isso sempre nos trouxe muita dúvida porque a mudança é sempre complicada sim trouxe-nos desafios mas também trouxe muitas oportunidades a oportunidade da transformação digital é uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida da maior parte dos seres humanos esta que é a grande oportunidade e por isso temos uma oportunidade de elevar a qualidade de vida dos seres humanos tem como requisito conseguirmos elevar o nível de consciência de quem toma decisões porque se quem toma decisões tomar decisões sempre em prol da maioria tanto quanto possível e mesmo quando houver pequenas minorias tentarem que elas sejam salvaguardadas ou pelo menos que não sejam prejudicadas isto sim deve ser o foco da ação empresarial governamental das associações este deve ser o nosso foco se assim for a transformação digital é mais uma transformação que os seres humanos passaram eu acredito que os grandes desafios da humanidade têm solução tecnológica já inventada há um desafio que eu acho que é importante que é produzir energia a custo zero no momento em que o ser humano consiga produzir energia a custo zero elimina por exemplo a falta de água potável porque por exemplo nós não temos falta de água temos a falta de água potável mas se a energia for a custo zero nós conseguimos chegar ao mar destalinizar despoluir e ficar água potável há uma frase muito sábia que está escrita na estação do Saldanha da linha vermelha é da Almada de Greiros que diz quando eu nasci as frases que iam salvar a humanidade já tinham sido todas escritas só faltava salvar a humanidade isto é século XIX e hoje podemos dizer exatamente a mesma coisa a tecnologia o conhecimento que há de salvar a humanidade já está todo inventado agora só falta querer salvar a humanidade e salvá-la do resto já está tudo feito mas a o Obrigado.